O Burgatório, bem tranquilinho, a galera segue por aqui ainda, né, tá mandando aquele salve, o Bielzinho segue por aqui, tamo junto, é nóis, o Carlos, e aí Carlinhos, salve, ó, o 2K, a Brasília em golficou-se, aparentemente teve ali algo diferente, né, jogadores caíram um pouco separados. Então, se mantém por aqui, estão bem tranquilinhos, e olha ele aí, olha o Bank aí, já pegando aqueles dois abates, o THG Noer, fazendo a boa e gravou o poderão e falou que aqui não, bebêzinho, aqui não, o THG Noer, com o seu preciso em mira, já mandou dois jogadores a suicide, o BSR e o X-Project Base para o lobby, e agora tudo na mão aí do outro, gente, complicou um pouco para a suicide, hein? Com certeza a suicide squad já começa aqui, é, um pouco afetada, né, além de ter entrado com jogador a menos, é, já perde ali dois jogadores, nessa situação vai ter que ficar ali, jogar um pouco mais safe, né, e detalhe também que a K9 perdeu um jogador por ali, os jogadores se separaram um pouco, e agora vai ter aquela trocação contra a equipe do Bank, né, que mandou aquele bandeirão ali, o pessoal só acha que vai cobrar, o STN tá louco pra cobrar aqui, é, em cima do THG, né, que foi ele que conseguiu ali a eliminação, então vamos acompanhando aí. É, vamos acompanhando, enquanto isso se encontra por aqui na tela pra vocês, o STN, já pegou informações, aí que já voltou de base, são três jogadores, e, olha o STN, já liberou trilhões, a firma vinda já segue cantando na mão dele, e estão indo pro mundo, ela botou primeiro pra dormir, a K9 podendo se complicar, será que o STN vai fazer aquele milagre, porque ele tá totalmente abandonado, ele segue avançando, olha a firma vinda, não encaixou aquele dano, já deitou mais um, STN, o que você tá fazendo? Cê é um ridículo, o Bank se complicou, agora segue tudo na mão do DF e da bala, meu Deus, hein, o que esse garoto fez ali no 1v2, doutrinação total, STN é o nome da fera, hein? Com certeza a gente viu ali, que como eu falei antes, a K9 chegou pra cobrar, né? A K9 chegou pra cobrar, mandou aquele bandeirão aí, que dá o bem, que conseguiu a eliminação, e ali o STN foi pra cima, dominou, e olha, aparentemente a Noxus aqui, olha, olha o capa aqui, aqui, já deu, hein? É o Patente, o Patente já fez a boa, já subiu aquele gelzinho maravilhoso, já segue no avanço, a Linjas não quer saber de nada, é o contrato direto com a X5, hein, a X5 do lado, a Linja do outro, e já pegou o primeiro que chega avançando, choque zerar, quero ver o seu preciso, hein, quero ver o seu preciso, já tá gravado, ali dentro dos trenes tem que tomar cuidado aí a Linjas, já tá totalmente flanqueada, a X5 se mantém por aqui, são dois jogadores na parte dos trenes, e dois jogadores lá, no suporte, então, posicionamento aí, mais safe, é da X5, que hoje vem com o PH, o Boi, Choque e o Vini no confronto direto aí, com RNZ, Potente, o RTS e o Teimo, que segue por aqui no confronto direto, vamos ver o que vai acontecer, aparentemente, vai sair aqui algumas kills, obviamente, a Ninja já segue no avanço, olha ele, Potente, vai seguir por aqui o RTS, segue fazendo aquele 360, perfeito, já tá com essa K98, não tá com colete, sem capacete do momento, já subiu aquele gel, e já cravou, hein, já colocou Scooby dentro da guarida, segue por aqui, perdão, dentro do trailer, aí desce, e apanha, olha o Pix, hein, tá grudando o Pix ali, cima dele na cabecinha, K98, ela também dói, mas ele já tá sendo avejado, já liberou 60 de dano, essa K98, quando ela bate, quando ela tá com o acessório, ela dói demais, hein, e olha a Ninjas, Daemon, já segue avançando, já droppou aquela granada, já vai tentando pegar informação, o RN já tomou muito dano pro ali, quase que se complica, é o gol pro direto, a X5 quer agressivar pra cima da Ninjas, hein, X5 não tá com medo, não quer igual, quer ir pra cima, e tá machucando demais a Ninja, hein. Ninjas nesse momento ali, eu queria falar com uma coisa desses tipos de trocações, que demoram demais pra terminar, né, pode chegar alguma equipe, como a X5 tá chegando por aqui, aproveitar da situação, certo, se aproveitar da situação nesse momento, né. Exatamente, olha a X5, hein, já pegou o primeiro kill, o choque já fez a boa, mas ali o PH9 já caiu, e olha o RTS, já vai caindo por um, a X5 tá olhando se complicar, já chegando por ali o boi, já tá finalizando mais uma kill, a X5 já são dois abates a mão do choque, dois abates a mão do choque, conseguiu ali botar de pé novamente a sua equipe, a vantagem agora reverteu, era da Ninjas, agora é toda da X5, choque, SKS já tá no seu contra e vira e se mantém por aqui o boi, e também, tudo na mão do potente e do RNZ, o RNZ que pegou um kill, agora é um 3v2, hein, 3v2, o boi se mantém, por aqui já subiu aquela parede de gel, e vamos ver o que vai acontecer nessa guerra aqui, tá um pouco demorada, tem que tomar cuidado, porque pode a qualquer momento aparecer aquele penetra e entrar nessa festa e mandando todo mundo pra caça novamente, hein, Tiozera? Com certeza, pode acontecer desse penetra, esse impostor aparecer, como também os jogadores tentam criar um outro tipo de jogada, um franqueamento, né, dá tempo ali pra lançar uma tática, olha, o jogador já caiu por ali, é mais uma desvantagem, mais uma desvantagem nesse momento, e a Ninjas tenta eles devolver na verdade ali pra equipe da X5, deixar ali quem sabe é um 2v2, né? Exatamente! Ih, rapaz, olha o boi, olha o boi, ele já tomou aquele famoso, já caiu, a X5 agora por eu se complicado, tá tudo igualzinho, é 2v2, o choque já deu aquela recuada, já tomou aquela combada com as que se complica, a Balbal segue na mão dele, o boi já vai ser finalizado, já voltou de vez, é um 2v2, e a Ninjas tá querendo esse gol pronto, a Ninjas eles tão querendo essa vitória pra cima da X5, porque é muito importante sair daqui, pelo menos com a 4 killzinha aí já dentro da mochila, e agora é o 2v2, do lado é o choque, o Vini do outro lado, é o potato e o RNG, e o RNC, e se mantém por aqui, ambos com um abaixo da mão, o choque já fez a boa, double kill é a guerra, mais ou menos fria, potato, já se mantém, por aqui o choque, X5, quanto isso lá do outro lado do mapa, né, segue aqui a K9 na trocação também, olha a K9 aí, STN, ele conseguiu 2 abaixo pra cima da UBANK, e se mantém pra aqui, olha esse gel gente, olha o tanto de gel, ele pegou o último sobrevivente ali, da Suicide, e olha a Amazon Crips, segue na trocação, mas hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, a BDL já chegou com tudo e mandou a Amazon Crips de volta pra Manaus, hein, o que que aconteceu por aqui nesse momento, e a gente já viu que na tela já no finalzinho ali, BDL levou a equipe pra Cezinha, detalhe, o jogador da K9 também já elimina ali, já consegue, não só, não só elimina o jogador e consegue a kill, consegue o ponto de kill, mas consegue uma posição a mais, isso que é o interessante, né, e olha, nesse momento faz o P ali, fazendo a sua rotação, vai ficar ali pela pedrinha, eu queria ver, minha produção, eu queria ver como é que cai a safe no mapa, pra ver como é que vai ficar. Será que tá safe? Olha aí, ó, safezinha tranquila, aí pegando ali Filtz, né, vai fechar agora, e aí? Rápido, onde que fecha o jogo? Onde que vai fechar? Rápido, rápido, rápido? Cara, pode ficar pra Cezinha, ó, cê jura, cê jura, cê jura, ó, cê jura, ó, cê jura, ó, cê jura, ó, vai, vamos aqui, vamos, mulher, 26 jogadores, enquanto essa faz o P aí na tela pra vocês, com o Cici, Krauk, Dante e o Moreno, a K9, ele sobreviveram por aparelhos, a X5 se mantém no Namor, aqui, esse Namor aqui, não sei não, parece que esse Namor aqui não vai acontecer, que ambas ali vão pegar o seu drop, já pediram o seu drop, a X5 de um lado, né, a Ninjas do outro, mas por enquanto aqui, tá tranquilo, enquanto esses dos trutas, né, tá tranquilão por ali também, segue cravado, a faz o P na bando de louco, já são seis abates, e olha, faz o P, olha o Dantios, já tomou aquele balaço, já caiu, Krauk já chegou por aqui, já tá fazendo com ele suporte, a faz o P, tá querendo o gol pronto, hein, já caiu a Lir, tá tranquilo, e opa, 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 é a bando de loucos versus a faz o P, esse gol pronto a galera tava querendo, a galera tá loucamente aqui no chat, olha o Krauk, Moreno, Dante, Sings, ia seguir avançando, a bando de louco já deu aquela recuada, a bando de louco já tá com seus seis abates, a faz o P tem que pegar mais um pouco de kill também, mas a faz o P não tá querendo recuar, hein, olha essa agressividade, Krauk já vai avançando aquele gelzinho maravilhoso, Sings se mantém por aqui no suporte, Dantios também, eles não tão querendo pisar no freio e tão avançando pra cima na BDN, Krauk que se mantém por aqui, no ground tá aqui na negativa, tá tranquilo, a BDN segue mandando muito trabalho, olha o Moreno, hein, esse Moreno também tá jogando, já drogou aquela granada, não deu muito certo, já deu aquela recuada, olha aquela cozinhada, será que o Moreno vai acertar, não deu muito certo, Moreno já tem informação novamente, o Krauk já tomou aquele balaço, já foi finalizado, Moreno já foi rachado, a BDN foi na vantagem pra cima na faz o P, Moreno se mantém por aqui, já caiu Moreno, já caiu Dantios, olha a BDN passando rolo em cima deles, a BDN pegou na mão do Jelizir, será que ele vai levar, já ficou muito machucado, o Jelizir, BDN tá fazendo o quico, o que que tu vai fazer, meu Deus? BDN, 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 seus Ignorant, a Suaise já voltou de base, mas olha o DFT, meu Deus, ele aqui dentro do Giles de é o Minoru, conseguiu pegar mais uma kill, mais uma produção, Mas, cara, um detalhe que eu quero falar é a equipe da BDL BDL vai se mostrando muito agressiva E aí já levou a equipe da Amazon Clips completamente E agora fez uma jogada incrível pra cima da equipe da Fazio P E olha, vai se mantendo, quer mais skills por ali Vai querendo ali taxar todo mundo que quer se reposicionar nesse momento, né Caíco? Exatamente, tá sendo muito complicado avançar ali com a BDL marcando todo mundo Neste posicionamento da Pedra que é perfeito pra BDL Esse dragão hoje, Soler, meu Deus, hein? Quem que vai parar esse trem bala louco? É o bando de louco Quando ia se nadar pra vocês, o dragãozinho Já pegou mais uma kill, alguém que lá do outro lado se cumpre Aqui também já botou de base O último sobrevivente, 17 jogadores E olha ele, 3 abaixo da mão do dragão E segue ali fazendo aquele sculpe pra ver se trava ali algum inimigo Ali lá, safe, e olha esse posicionamento da BDL Olha que posicionamento, tá no centro da safe E a BDL é uma, aí um muito forte, um acreditado muito forte Pra esse buia da segunda queda, hein, John Zeran? Com certeza já conseguiu ali 12 abates, né? Que já são 12 pontos Se conseguir ali o buia, já serão 32 pontos só com esses abates Que tem aqui até o momento, né? Mas a gente vê ali que as outras equipes também Podem conseguir, a gente viu ali Que tem um jogador da Canova sozinho Dois jogadores da Lions ainda Pode ainda querer machucar a equipe da BDL Vai depender muito do posicionamento das equipes Da tática que vai mostrar Porque é tudo improvável aqui, né? Às vezes a gente acha que uma equipe ali Tá indo muito bem E vai conseguir aquele buia e de repente é, né? Pega ali por todos os lados E aí tem aquelas baixas, né? Nesse momento tem a Ryse ali também Que tá competindo, não fez nenhum arquivo Talvez consiga ali fazer as coisas pra cima da equipe da BDL Mas como a BDL tá muito agressiva Será que ela vai deixar? Eu acho que não é Será? Será? Eu quero saber Mas olha os trutas também aparecendo no que o vídeo, hein? Já pegou o abate pra cima da Ninjas Que tá sobrevivendo ali com o seu... Com o seu potente Com essa batatinha Vamos ver o que ele vai fazer Né? Quando isso se mantém pra Kira Posicionamento A Ryse virou muito forte A Ryse que ainda não conseguiu nenhuma kill Mas vamos ver que são as duas equipes aí Quer dizer, as três equipes Os trutas já tem ali o seu... O primeiro killzinho Os quatro jogadores E a safe deu uma trollada ali pra eles Mas tá bem próximo ali E vamos ver agora, hein? Olha essa safe Tem apenas três ali Um cubo infinito Que tem aqueles treines Pra avançada Porque agora o bicho vai pegar 16 jogadores E olha a Ryse Olha a Ryse Vindo muito avançada Ele já subiu o crejelzinho potente Tá tudo na sua mão, queridinho Liberou treze de dano É agora o que ele vai fazer, hein? Eita, potente! Já liberou Encaixou aquele capa Segue tomando muito dano É uma missão quase que impossível Segue tomando rajada de baixo De cima Já subiu aquele gel Segue tomando muito dano Vem assim Essa é a causa demais Mas não Hoje não, hoje não A Ryse chegou por aqui E olha Vamos ficar de olho na média, hein? Esse garoto que tá tendo um trabalho De desempenho absurdo aqui No Grandslan Championship 14 jogadores Penúltima safe Agora não tem pra onde correr Tem que avançar Olha o Lassab Já tomou um pouco de dano Belezinha Se pode ir por aqui GH Cera Já pegou aquela aqui O GH O que que você tá fazendo, meu querido? Olha o Struta aí, tem, mo Já tomou aquele famoso Já caiu Mas tá tranquilo Segue por aqui no cover Já estão resgatando ele E o Pelezinho Ele não para Pelezinho Ele também não dá o tempo Segue avançando O Struta já marcou por ali na Moco A Lyon segue tudo na mão ali Do Padilha, do P3 E o Struta segue aqui Querendo pegar esse posicionamento Tá querendo esse Booyah E tá vindo muito forte Para essa última safe Olha o P3 BDL BDL Que agressividade tá sendo essa A BDL não para Eles tão querendo esse Booyah Já são 12 15 abates na mão da BDL E o Struta ali Com seus 4 jogadores também Vamos ver se o Struta Vai incomodar ali a BDL Vai incomodar e vai pegar Esse Booyah Porque a Ryzen só tem apenas 2 jogadores ali Para tentar fazer alguma coisa Nessa última safe Com certeza só são 10 jogadores Cai agora um jogador da equipe da BDL Pode ser que a equipe ainda Busque aquele Booyah De forma agressiva E foi os Strutas ali Se mantendo até o finalzinho da queda E ali já conseguiu 3 abates Pode ser que os Strutas Vem aquela reviravolta E consiga esse Booyah E tem 2 jogadores da Ryzen Em detalhe ali Que uma média com 2 eliminações Pode ainda buscar o jogo Pode tentar ali surpreender Aqui as outras equipes Vamos acompanhando São 9 vivos Nessa última safe O que que tá acontecendo por aqui Exatamente São 9 jogadores São 3 equipes Ambas querendo Booyah Ambas querendo a vitória De um lado São eles E os Strutas Do outro lado Vem a BDL muito forte E ali no centro A Ryzen Que dá um posicionamento maravilhoso E olha o Sole Já segue Bando muita bala Dragão já foi muito machucado O Strutas segue avançando Tentou encaixar aquele capa Não deu muito certo Agora segue tudo Na mão do Sole A Ryzen Comodando todo mundo E olha esse Unamed Olha o Unamed Já são 4 abates Os Strutas se mantém por aqui Desde que o Zin Seguem agindo gel E o skill Já tá mudando demais A tropa na BDL Podendo se complicar Se esse gel aí cair Adeus Adeus Mas eu acredito Bando de loucos Mas onde não Agora o 4v2 A Ryzen tá vindo muito forte Então É isso Chegazinho Segue mandando muita bala Meu Deus Pérezinho Islasi Os Strutas É ruim O que aconteceu por aqui Nesse finalzinho de guerra Foi impressionante A equipe ali Da BDL Da Bando de Loucos Tava fazendo um jogo Muito agressivo Tava uns 4 ali Vivos ali ainda Conseguindo todas as eliminações Bater de frente Mas chegando no finalzinho aqui A equipe Dos Strutas Deu aquela freada Já levou um jogador por ali E a equipe E aí